Fala aí pessoal, o que tá falando aqui é o Bruno Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo de Minecraft no canal, rapaziada, estou aqui com convidados especiais, né, na minha série em busca de uma grande jornada, o Igor e o Kroos, fala aí gente. E aí galera, e aí Bruno. Opa. Fala aí Bruno, fala aí. O Igor exorcista, né, aí quieto. É cara, que eu forra essa cabeça cara, para com isso. Porra, eu falei para vocês galera, que eu ia trollar o Igor aqui no casebre de terra, sendo que ele não estava ali dentro, meu maior vacilo. Ele já entrou me dando surpresa, não deu. Então eu falei para vocês, né, que eu ia terminar de levantar a estrutura da casa e a gente ia meio que decorar nesse vídeo aqui. Que porra é essa aqui cara? É um peru? Que peru cara, tá cheio de cachorro aqui dentro de casa, que isso? Não, eu tô aqui do lado de fora, foi tu que fez isso aqui Igor? Eu não. Foi tu Kroos? O que cara? Vem aqui fora porra, não é dentro da casa. Eu tô tirando que é a minha sensibilidade de ter uma no 200 Igor. Ah não, porra, que porra é essa uma piroca cara? Que isso? Foi tu, foi tu Igor porra. Ah, foi o Igor cara, isso é coisa de Igor. Vamos tirar isso aqui. Caraca, tá as colheu a giromba ali no meio. Bom, então vamos lá, vamos entrar aqui na casa, ver o que eu fiz. A casa é simples, né, como vocês podem ver, pequena. Pô, ficou irado essa escada aí hein, Bruno? Gostou né? Você não meteu lá no latifúndio porra. Pô, porque tem que ter ideia que o meu canal também né cara, você não dá. Ah, você guardou o melhor pra cá né, tá certo. Caraca, vários dogs aqui mano, olha isso. Kroos, dá uma porrada e um e corre, quero ver. Eu sou brabo rapaz aqui ó, presta atenção. Ih não, o Igor que deu mané. Ih cara, eu tinha três. Fudeiro com o Igor lá, corre, corre. Nossa, eu tô vendo um aqui cara. É, porque os outros foram atrás do Igor. Bom, deixa isso aí, esse aí não tá fazendo nada, coitado. Aí, aí, aí. Caraca, o Igor entrou dentro do chão, véi. O Igor vai morrer. Vai morrer, caiu na armadilha sozinho. A armadilha é aquele mesmo peixe, tá ligado? É. Ih, vai te fazer o Igor lá, vem o outro. Sai, sai. Cachorra é, é sanguinário mané, vem vários. Pô, falei do Igor, gastei e caí na armadilha também. Puta que pariu. Bom, então, o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Cross, a tua função é pegar aquela madeira mais clara. Já tá até com o machado aí na mão, né? Aquela ali, ó. De acordo com ele, é o tronco de concreto. Ih, não. Ó. Tá, eu já tô pegando aqui, hein. Toma. Então, quem que tá me batendo aqui, cara? Bom, enfim. O Cross, ele vai pegar aquela madeira pra gente fazer o chão aqui, ó. Tá vendo? Desse primeiro andar que ainda é grama. Deixa eu tirar isso aqui. Eu preciso mapar. Deixa eu fazer uma pá aqui. Só pra tirar um pouco da terra. Filha da puta! O quê? Foi um cachorro lá que disse pra fazer. Ele guardou rancor. Caralho. Deixa eu fazer uma pazinha. Vou fazer uma pazinha de ferro, tá? Vai de ferro. Vamos lá. Igor, vai tirando aí já, dá. Vamos tirar a terra aqui de baixo enquanto o mando os gameplay vai pegar a madeira pra gente colocar. Pô, mas você deu um machadinho de merda aqui pro mando os gameplay, cara. Pô, já acabou. Machado de ferro, já machado na moral. Não, tudo bem. Pode ser o de ouro. Mas, pô, você me deu o bagulho meia boca, cara. Sem nada. Já acabou, já. É, galera. O Bruno é mão de vaca, cara. Não tô ligado não no rolê. No rolê. Cross, cross. Cross gaming. Quanto você quer, Bruno? Fala aí, cara. Se você quer que aquele linha de produção, né? É, linha de produção. Pega um monte. Que, já achou ouro aqui, Igor? Já achou ouro? Filho da puta. É, pega um pack. Um pack tá bom, ou cross. 64. Beleza, então. Vamos no gameplay. Vamos no gameplay. Deixa eu colocar aqui só nessa voltinha. Pra dar um, né? Fica uma parada interessante. Que que é isso, Igor? Vai de Leveson. Vai de Leveson. De Leveson na Neveson. Ô, chega aí, chega aí. Rapidão, para tudo aí. Eu tô aqui com... Já tô indo. Só deixa eu terminar pra fazer essa porra aqui. Não, senão ele vai embora aqui, pô. No convidado. Astro de Hollywood. Vem aqui ver, pô. Tô indo, tô indo. Chega aí, pô. Tô com o Astro de Hollywood aqui, cara. Calma aí, deixa eu ir. Ele fez vários filmes. Dentre eles, Todo Poderoso. Enfim, conhece aqui, não? A Vaca? O Morgan Freeman, cara. Cala a boca, cara. Você fez vir lá da parada pra ver isso, sabe? Deixa eu dar uma porrada, pera aí. É, cara. Você vai bater no Morgan, cara? Por quê? Vamos bater em tudo, porra. Eu vou bater em ti, a Vaca já morreu já. Vocês mataram o Morgan, cara? Por quê? Tem vários Morgan lá. Tem um monte pra lá, tem, porra. Irado, vamos lá. O Morgan Freeman, tá de sacanagem. Um pack só, Bruno? Só um pack dá, tranquilo. É porque é só pra fazer o primeiro andar aqui, entendeu? Entendi, bicho. Entendi, cara. Eu vou jogar o videogame. Tá de fulera, jo. Tirar essa terrinha aqui, como? Fazendo a obra na mansão, mano. Isso aqui é mansão, né? Fazer a casa. Eu falei que ia fazer a casa humilde no primeiro vídeo. Vocês estão vendo a casa humilde, né? Me dá aí, me dá aí. Solta aí. Não, pera aí, né, cara? Pede por favor e tal. Por favor, Kross. Por favor. Por obsequio. Tá aí. Valeu. Então, pera aí. Deixa eu fazer a madeira branca. Ó, Bruno, parece uma máquina, cara. Olha isso. Ó, só cuspindo. Tá vomitando madeira, cara. O Igor pegou tudo, filho da mãe. Pera aí, que eu tô cheio. Eu tenho que me livrar de alguma parada. Deixa eu me livrar dessas florzinhas aqui que caíram de tucos, Kross, quando tu morreu. É, cara. É assim, minha vida. Eu solto florzinhas. Ô, Igor, mas o que é isso aí, cara? Não é piso que a gente ia colocar aqui? Isso. Mas por que o Igor colocou essas madeiras aqui? Que madeira? Ih, cara. Isso aqui vai ser o piso? Isso aí vai ser o piso, pô. Ah, mas eu achei que ia ser da cor da árvore concreto lá, pô. Não, mas é madeira mais branca, mais clara, não tá vendo, não? Ah... Não, mas eu achei que ia ser branca. Da cor da árvore lá, entendeu? Do tronco. Ia ficar maneiro também. Ah, então. Mas aí, tudo branco é só o bloco de ferro. A gente não tá com essa bala na agulha toda pra fazer isso. Deixa eu dar uma quebradinha aqui, ó. Estão ligados que me apelidaram lá no canal do David que eu sou o Bruno Decorador. Porque eles não viram o quarto do Igor, como é que tá. Eu também não vi não, cara. Preciso ver. É, ele fez até televisão, cara, no Minecraft. Ah, não é possível, Igor. O que você vai assistir lá? Você já viu televisão no Minecraft? Ah, estivou de florzinha aqui, Cross. Cara, essa escada aqui ficou virada, cara. Ficou muito foda. Obrigado, cara. Isso aqui você devia ter feito lá no... Já falei isso, né? Era a segunda vez que eu falo. Mas é que eu ia fazer isso lá no latifúndio, sendo que não ia dar certo, entendeu? Ah, como não, cara? Ia dar certo. Ah, não. Porque lá... É que são vários andares. É, são vários andares. Mas daquele jeito lá também ficou irado, cara. Fazendo as torrezinhas. Quem não assiste... Quem não sabe do que a gente tá falando, tem a menor ideia. Entra lá no canal do David, tá aqui na descrição. O canal do Cross também tá aqui. Se quiser dar uma olhada, vai lá. É... Aí, vai falar que esse piso aqui não ficou maneiro. Ficou irado, ficou irado. Ô, Bruno, você é o decorador, cara. Pô, tá versando o quê? É foda, cara. Parabéns. Um talento aí que eu não sabia. Aliás, nenhum de nós, né? Piratas, sabíamos. Sabia disso, Igor? Que ele era decorador? Não sabia nada. Então, a gente não sabia. Deixa eu comer um negócio aqui também. Vocês estão com fome, não? Porque aqui a gente não tá... Eu vou comer carne podra aqui. É, deixa eu tomar uma comida aqui, ó. Tem pão pra caralho, ó. Ah, agora eu comi carne podra. Eu vou botar o pão na pau na boca do pau, bicho. Caramba, aí. Você pegou todos os pães, cara. Me dá um aí. Toma aqui, ó. Ô, que morto de fome. Toma a palavra. Caralho, eu tava comendo carne podra, irmão. Eu literalmente morto de fome, né? É, cara. Bom, então, pera aí. Então, a gente fez esse primeiro andar aqui. O piso, tá? Eu tenho que fazer um negocinho aqui também. Um frufru. Fufru? Só aqui nessa parte. Ah, só fazer um tapetinho aí de bem-vindo? É, só a pedrinha aqui, ó. Ah, entendi. Vai ficar um negócio interessante. Pra quem tá se perguntando o que é esse baú e essa crafting table aqui, que são os materiais pra gente decorar, entendeu? Aqui, ó. Você pode ver aqui. Tem couro. Agora eu vou ensinar a arte da decoração pra você, Crash. Sabia que tem quadro no Minecraft, né? Sabia. Porque você viu lá no meu apartamento, não foi? Não, mentira. Eu não sabia, mas eu tenho que falar que sabia pra não ficar feio no vídeo. Ah, tá. Entendi. 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 Então, aí o quadro você precisa de couro. Deixa eu ver aqui exatamente o que que precisa. Precisa de couro e lã. Porra, lã? Tu tem lã aí, Igor? Ah, não. Tem bastante lã aqui, ó. Dá pra gente fazer um negocinho maneiro. Deixa eu me livrar de umas coisas aqui. Tá, você faz lá a parada que eu vou ficar olhando, tá? Isso. A gente vai botar aqui. Tu vai achar engraçado. No mínimo engraçado. O que que é isso que eu vou fazer aqui? Deixa eu fazer, ok. Vamos lá. Tem lã e couro. Ah, não. É palito que precisa, porra. Bom, tem bastante palito. Então, vamos fazer aqui o quadro. Um, dois. Só dois por enquanto. Vem cá agora, Croce. Vareta. O que a gente tem que botar, ó? Hum. Vamos lá. Se liga no bagulho que é crazy. Dá um quadrinho ali, pá. O que que é isso aqui? O que que é isso? É um suco? Ah, vai saber que porra é essa. Parece um copo verde com canudo. É, então. Batata frita do McDonald's do lado. É um suco, foda-se. Isso é um suco. Vai, eu vou fazer outro desse lado aqui também, ó. Esse aqui ficou maior, mas ficou errado. Tem que ficar simétrico a parada. É, caraca, velho. Que é esse da parede? Tá pensando o que? Ah, mas sempre é aleatório. Cada hora aparece um? É, cada hora aparece um. Eu quero fazer um. É porque a parede eu acho que não tá bagulho certo. O que é isso? A Xuxa? É a Xuxa. É a bicha muda. A Birdy. A Ovo, a Ovo. A Birdy. Ah, esse aí, né? Esse aí ficou certinho, né? Tá bom. Ó, já deu uma vida aqui no primeiro andar, tá entendendo? A parada. A gente precisa também de tocha. Deixa eu fazer uma tochinha aqui. Espera aí, Igor. Fica parado. Deixa eu ver seu cérebro. Cérebro? Como assim? Aí, ó. Tô dentro do Igor, cara. Como assim, cara? Caraca, aí, moço. Espera aí, espera aí, espera aí. O que é, cara? Deixa eu entrar por trás aqui, Cross. Espera aí, deixa eu entrar por trás. Tá vendo meu cérebro? Aí, ó. Pô, cabeça oca do caralho. Dia a dia ruim, cara. Ah, cara. Boa, esse aqui é o primeiro andar. Aí, ficou maneirinha. O que a gente vai fazer é que essa casa inteira é minha, entendeu? Só minha. Eu vou fazer uma casa pros hóspedes. Vai ser tipo um puxadinho de terra, entendeu? Maneiro. Legal. O que a gente vai fazer um sofazinho aqui? Dá, dá. Achei que você não ia comentar. Ah, só pra esperar. Pegou a deixa aí, moleque? Peguei a deixa. Deixa eu pegar aqui, ó. Peguei a placa. Ó só que interessante. Deixa eu contar os blocos aqui. Que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Então, oito. Vou fazer três, dois, três. Ó. Um, dois, três. Aí, aqui, bota pimba, pimba. Olha só. Tá aqui na casa? Não parece um sofá ainda, né? Pra você. Não, parece sim, cara. Não, tu vai ver agora, então. Sai daí, Igor. Ah, o Igor sentou no bagulho. Olha agora, queirado. Caraca. Esse caraca aí não foi muito empolgante, não, hein? Foi empolgante. Não, não é que o Igor tá sentado ali. E... Ah, ficou maneirinho o sofá, vai. Mas que madeira fina é essa aqui? Como assim? Essa fininha que você colocou. É a placa, entendeu? Ah, são placas, entendi. Isso. Mas ele ficou pequeno. Vou fazer um sofá maior. É, cara. Que aí o meu caraca vai ficar mais maneiro, entendeu? Entendi. Vou precisar de mais escadinha pra gente entrar aqui na crafting. Aí, agora ficou maneiro. Ficou bom, não? Que filha da puta, cara. O que vale a intenção, porra. É, cara. Aí. Puxou o machadinho e até ajudou. Aí, foi a última vida. Caralho, tem um Enderman aqui em cima. Cadê, tio? No segundo andar ou no... Eita, pega. Ele tem o olho rosa, cara. É, olha pra ele, Crouch. Não, olha bem no olho dele. Eu olhei. Vai lá. Ele olhou pra mim, nervosão. Cara, vou fazer de novo. Que adrenalina, calma aí. Vai lá, olha lá. Vai lá, olha lá. Vai lá, vê se ele abre a mandíbula. Cadê? E aí, mano? Olha pra ele, Crouch. Olha lá, cara. Tem que olhar bem no olho. Bem no olho. Bota o Xzinho, o Maiszinho bem no olho. Olha lá. Que isso, que isso, que isso, que isso. Ah! Ah! Não vai parar, não? Ele só parou porque ele trancou ali, porque é burro. Ficou preso, o Trouch. É, mas ele tá no transporte, eu sinto muito. É, ele vai pra trás de tu, Mandel. Ele deveria vir gatinho. Não, ele não para, não? Olha aí, a transição agora. Ah, é? Ficou agora, cara? Porra. Caralho. Foi o bonde todo em cima de tu, cara. Vambora. Vou mostrar aqui o segundo andar, então, que a gente entrou de leve. Pera aí. Nossa, o segundo andar aqui tá interessante, cara. Deixa eu botar mais uma tocha aqui. Ah, mas acabou já lá embaixo a decoração? Não, a decoração a gente completa depois, entendeu? A gente só botou um toquezinho interessante, entendeu? Falta eu botar aqui esse outro sofá, entendeu? Entendi. Vambora. Vou mostrar aqui o segundo andar direitinho. Aqui vai ser mais o meu quarto. Não, vou fazer o quarto de vocês aqui em cima também, mas tem que dividir com calma. Pro primeiro vídeo isso aqui tá bom, não tá? Primeira parte da decoração? Tá, tá maneiro, tá maneiro. Por que que tu botou aqui, Igor? Que porra é essa? Pensei que tu não ia abrir. Ah, é linha, cara. Fez uma trap. It's a trap! Vambora. Botando aqui. Vou fechar mais esse bagulho aqui. Pera aí, cortei. Rapaziada, fecha por aqui. Espero que você tenha gostado. Clica no gostei, sejam os meus favoritos também. O canal do Cross tá aqui na descrição. Infelizmente, o Igor ainda não tem canal. Vai criar o canal quando, Igor? Quando eu tiver as coisas. Quando eu tiver as coisas? Falta pouco, né? Falta só o computador e a placa de captura. Quase lá. Quase lá. Então, é isso aí, rapaziada. Link da PSGNsDF tá aqui na descrição. Se você quiser comprar o Minecraft com 5% de desconto, você usa o cupom GP5, com a letra maiúscula lá, e todo mundo sai feliz. Show? Valeu? Ah! Vai, Cross. Blaze! Pô, me avisa, cara.